De 2006 até o infinito, tá ligado? 18 de fevereiro de 2006, a gente se organizou, falou, meu, vamos fazer um, igualzinho a Batalha do Real, igualzinho. A gente avisou os caras, falou, ó, a gente tá fazendo aqui um movimento. Pra não dizer que é igual, a gente não é a Batalha do Real, né, que é de vocês, a nossa é a Batalha do Um Real. Os caras deu risada, vamos lá. Tá, legal, mas e aí como é que é? As regras é igual, o refrão é igual, é tudo igual, tá ligado? Pegamos o dinheiro igual, a gente cobrava um real de quem ia batalhar pro campeão levar 16 reais, tá ligado? Pagava a condução. Só que logo nesse primeiro dia a gente já viu que a gente ia ter mó treta, porque na frente do shopping, uma pá de maluco que... Era o rolezinho, mano, foi exatamente o rolezinho. A gente na frente do shopping gritando, aê, uou, mano. Os caras olhavam pro pessoal do shopping saindo, os caras pensavam que era briga, né, mano. A segurança já colou, falou, ó, mano, nem sei que porra que vocês tão fazendo, mas é o seguinte, não vai fazer aqui, mano. Vai do outro lado, os pessoal já tá achando que vocês vão roubar, as minas já não querem sair. Aí, não, mas a gente não tá fazendo nada de errado, que não sei o que, isso é opressão. Ó, mano, vocês chamam do que vocês quiserem, mas se vocês não saírem daqui vai ter polícia, tá, beleza. Aí no outro dia a gente fez do outro lado. E aí alguém foi no Orkut do Cabal e escreveu uma parada assim, tipo, só quem é homem batalha na rua, sabe? Eu venho coisa de moleque assim, ó. É, se é o pá, cola lá, então, não sei o que. Eu não sei quem foi até hoje. E aí, mano, ele colou e uma galera que ficou sabendo que ele tava lá, porque nesse telefone celular, mano, o bagulho estrumbou de uma forma. Eu lembro até hoje, o Júlio me ligou e falou, ô, você vai vir pra batalha? Eu tava no ônibus. Eu falei, tô colando, põe meu nome aí que eu vou batalhar. Aí ele, mano, vem logo que o bagulho tá turvo. Cola aí. E aí, mano, teve, tipo, um bairrismo foda, né, um bagulho foda. Então, tipo, metade da batalha tá torcendo contra, metade a favor do cara. Tipo, os fãs do cara tá torcendo a favor e quem não era fã do cara contra. Então, tipo, o cara mandava uma rima qualquer, assim, é, tô aqui sendo filmado. Eu balançava as grades, você falava, mano, mas o mano nem falou nada. Aí o mano tava batalhando com ele, falava o bagulho bobo do mesmo jeito, assim, tipo, o chão é de taco de madeira. Ah, é, arregaçou. Você falava, mano, isso aqui tá uma bosta, porque, mano, tá tipo, tá, é, tipo isso, tá ligado? Aí o Flo que tava apresentando, falou, mano, ó, vocês tão sendo criança, mano, vamos torcer direitinho e tal. E aí a semifinal, final, teve que acabar o MC dando uma semifinal. E aí foi o que deu um boom gigante na Santa Cruz, porque filmaram, né, teve quarto round, e depois dessa batalha teve mó treta, deu um bate-boca, acabou aí. Mas esse bagulho foi foda, porque esse bagulho foi pra internet, mano. O bagulho foi... Sábado 8 e meia da noite. Esse ano a gente completou 10 anos, sem patrocínio. Nunca teve o lance de uma verba investida. A gente nunca ganhou nada também. O que acontece lá é que foi assim, a gente depois, tinha uns meses, começou a adaptar as regras, então mudamos o nome aí da batalha do 1 real pra batalha do Santa Cruz, tiramos o lance do 1 real, porque esse era um bagulho foda, assim, tinha vários moleques que colavam lá que não tinham 1 real pra batalhar. E aí a gente começou a pensar assim, pô, a gente vai tesourar o moleque que quer batalhar por causa de 1 real, mano. O mano já veio aqui, tá ligado? Tipo, vamos tirar esse bagulho de 1 real aí. Ninguém vai ficar rico com 8 reais, tá ligado? Não sei o que ele joga na lota, mania com essa porra. Então vamos tirar esse bagulho, tiramos, fomos adaptando isso. As regras de convivência da Santa Cruz sempre foram muito bem aplicadas. Então ali todo mundo se respeita, não se picha, não usa droga, ninguém briga com ninguém. São 10 anos pra manter, tá ligado? E isso foi um bagulho muito foda que todo mundo que cola, todo mundo que frequenta a batalha entende isso, que quem faz ali em Santa Cruz, não é só organização, os caras que batalham, é a comunidade que vai lá pra assistir. Então o que adianta, mano? A gente manter um bagulho, chegar um dia alguém lá meter um picho gigantesco, o pessoal arrasta, o pessoal do metrô vai falar, mano, acabou. O pessoal do arco vai falar, mano, os caras faz aí. Então, tipo, hoje a gente sabe que se aparece alguma coisa pichada, não foi nem sábado. Foi na semana, algum doidão passou e fez. E isso foi legal que com o tempo as pessoas do bairro começaram a entender qual que era a proposta daquele encontro ali. Então, tipo, o pessoal passava e falava, ó, cuidado aí, vai ser roubado. Ó, mano, os caras ali tá brigando. Mas, pô, esse movimento é esquisito. Hoje as pessoas entendem, ah, aquele negócio passa na televisão, né? Sabe que os caras que não entendem, ó, é uma batalha de rima, de rap. Os caras colam lá e sabem o que tá pegando, tipo, pô, passou na TV aí, você não viu esses dias lá no programa da Globo, lá, os tiozão param. E é engraçado que às vezes a tiazinha para, assiste um pouco. O arco tem aquele presépio de final de ano lá, às vezes tem ônibus da terceira idade que vai ver o presépio, elas saem do presépio e param na batalha, assim. O que tá acontecendo aí? É uma batalha de poesia, de rima. Ô, Gertrudes, vem aqui, vamos ouvir. Essa tiazinha fica ali ouvindo, assim. E é uma barata, assim, ó. Presta atenção, assim. E é muito louco, assim, são dez anos e não teve uma ocorrência, assim. Arena Coliseu, prazer, meu nome é Santa Cruz e a rua sou eu.